Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e hoje em dia a gente sabe que é super, hiper importante que você esteja no Google Meu Negócio. Agora, como você faz para ficar em primeiro lugar no Google Meu Negócio? Como você faz para ficar em primeiro naquela listagem ali que aparece de cara no Google desses cadastros que são do Google Maps, do Google Meu Negócio especificamente? Pronto, é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo hoje. Eu vou te dar algumas técnicas para que você possa implantar dentro do seu cadastro para que dessa forma você possa vir alcançar esse tão sonhado primeiro lugar nas buscas. As técnicas que eu vou te ensinar aqui não precisa saber código de programação, nada. Só são técnicas de indexação SEO que vai sim fazer com que o seu posicionamento tenha uma boa qualificação, tenha aí um bom posicionamento. Se você aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, eu não tenho dúvidas que você vai ter um bom sucesso no seu posicionamento, beleza? Então, aprende agora direto na tela junto comigo a ter um bom posicionamento, beleza? Então, galera, vamos lá. Estou aqui com o meu cadastro do Google Meu Negócio aberto, tá? O cadastro da própria WPRO, da nossa agência de marketing digital, que faz esse trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E, galera, é o seguinte. Se você não tem ainda um cadastro no Google Meu Negócio, vou deixar aqui em cima nesse card um vídeo que eu fiz ontem. Como cadastrar sua empresa no Google Meu Negócio. Agora chega a hora da gente otimizar esse anúncio que você já tem aí, ou mesmo, se você ainda não criou, quando for criar, já criar com essas indexações. Eu vou te mostrar aqui alguns pontos primordiais, tá bom? Vamos lá. Galera, aqui em cima no título, no nome da empresa, observe que o nome está WPRO Marketing Digital em Fortaleza Criação de Site. O usuário normal que vai fazer o cadastro no Google Meu Negócio, ele bota simplesmente o nome da empresa. Exatamente isso e coloca para aplicar. E isso é um erro grotesco. Por quê? Vamos lá. Quando a pessoa for buscar no Google, ela vai buscar o serviço. Ela não vai buscar o nome da sua empresa, a não ser que ela já conheça o nome. Tá bom? Aí sim a sua empresa vai aparecer. Agora, se você quiser aparecer de acordo com o termo de pesquisa que está sendo buscado, por exemplo, Marketing Digital em Fortaleza ou Criação de Site em Fortaleza, um exemplo, você precisa colocar estas palavras-chave no seu título do Google Meu Negócio, no nome da sua empresa, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui no meu caso específico? WPRO, que é o nome, Marketing Digital, que é o meu serviço principal em Fortaleza, e depois vem o meu segundo serviço principal, que seria Criação de Sites, Criação de Sites, certo? E bota aqui, ó, Aplicar. Essa é uma das principais opções que você tem de indexação SEO do seu cadastro do Google Meu Negócio. Mas vamos lá, tem outros pontos. O outro ponto principal é a categoria, o item que você escolhe como categoria principal do seu negócio. Se você escolhe uma categoria nada a ver ou simplesmente não coloca uma categoria, o Google não vai saber o que se trata o seu negócio. Então, essa categoria aqui é uma das principais coisas que você precisa colocar. Pode colocar categorias adicionais? Pode. Você pode escrever aqui, por exemplo, Criadores... Criador de Sites, será que tem? Não tem Criação de Sites, não tem também. Mas eu vou deixar Criação de Sites, mesmo que não tenha aqui, tá? E vai enumerando aí as subcategorias. E vou aplicar. Observe que eu tentei botar um termo que não está na lista. Então, ó, não tem como colocar como categoria. Usei como exemplo aqui só para você ver que não dá para entrar qualquer coisa aí, tá certo? Desenvolvimento de Sites também não tem. Então, o lance mesmo aqui é Marketing Digital. Coloque o seu endereço certinho. Preenche toda a questão dos horários que você abre, que você fecha. O seu telefone. Importante ter um site, tá? Nome curto aqui. Isso aqui é uma função nova. Vou botar aqui WPro. Tá? Preenche tudo. Caracteres incompatíveis. Só o WPro mesmo. Que é o arroba, né? Nome curto para que as pessoas possam buscar aí. Ter o link, né? Aqui o link já está disponível. Para que eu possa mandar para as pessoas, tá? Site. Links de agendamento também, que se você quiser colocar. Produtos, serviços. Tudo isso são itens que você pode ir adicionando. Ó, design. Edição de vídeos. Criação de propaganda. Consultoria. Vou adicionar aqui, ó. Marketing afiliado. Mídia social. Marketing digital. Otimização de sites. Promoção de marca. SEO, que é o que a gente está fazendo aqui. Web design. Talvez esse web design seja a categoria que esteja lá como principal, hein? Vamos ver aqui. Vou clicar aqui em informações. E vou adicionar aqui a categoria web design. Vamos lá. Produtos, categorias. Cadê você? Categoria. Aqui. Vou adicionar uma. Quer ver? Web. Olha. Não disse? Web design. Era o que estava faltando também aqui para a minha otimização. Então, tem duas categorias importantes aqui. E serviço que eu adicionei aqui, ó. De tudo que a gente faz, tá bom? Aqui você pode adicionar atributos da empresa, né? O que é que ela tem? O que é que ela não tem? E aí vai, ó. Certo? Serviço de agendamento online. Serviço não local. É obrigatório usar mais proteção por causa do que está acontecendo aí. Que vocês já sabem, né? Assento com acessibilidade. Banheiro com acessibilidade. Estacionamento com acessibilidade. Vai definindo aí de acordo com o seu negócio. O importante é preencher tudo. Saúde e segurança também tem tudo isso daqui. Adicionar a descrição da empresa. Olha. Vamos adicionar. Então, um resumozinho, né? É agência de marketing digital em Fortaleza. Olha a indexação aqui, ó. Especialista em criação de sites em Fortaleza. Tá? E você bota exatamente assim de acordo com o seu serviço, tá bom? Sempre com a sua cidade para haver essa indexação. E bota aí a sua descrição. É importante ter um textozinho maior. Depois eu vou até aumentar um pouco esse texto. Mas o resumo do texto coloque as indexações. É o que interessa para a gente indexar tudo isso. Data de abertura. Eu abri a WPRO foi em 2012. Dezembro de 2012, hein? Já sou um dinossauro aí. Ah, para o dia 20... Acho que foi dia 3 de dezembro de 2012. Acho que foi isso. Foi a abertura da empresa. E, importante, galera. Adicione fotos, tá? Muitas fotos. Coloque logotipo. Coloque capa. Coloque vídeos. Coloque o tour virtual 360. Faça com que tenha conteúdo. Observe essas imagens. 16 mil visualizações. Essa outra tem 2 mil. Essa outra tem 4 mil e pouco. E por aí vai, tá bom? Então, façam o seu cadastro completo. Completinho. E esses índices de indexação são muito importantes, tá bom? Aqui você pode também fazer algumas postagens. Mas é interessante que você faça postagens também e vá preenchendo todo o seu cadastro ao ponto de ele ficar completo. Quando ele ficar completo, o Google vai dizer assim, opa, esse cara aqui fez um trabalho legal e vai mostrar o seu cadastro para os seus clientes. Especificamente, galera, é isso. Não esqueça de colocar também muitas fotos. Beleza? Valeu. Bem, pessoal, é isso. Espero ter te ajudado com o Google Meu Negócio, como você ficar entre os primeiros colocados. Porque, como você sabe, é importante estar aparecendo em primeiro para os seus clientes. Não deixe também de assistir os próximos vídeos que vão aparecer aqui para você exatamente agora. Beleza? Então, assiste aí essas indicações que eu estou deixando aqui para você sobre marketing digital. Então, vamos lá.